Olha, durante o período do governo militar, nós estávamos ouvindo um militar que dizia que a mulher dele também pertencia à classe média, que ia ao supermercado, ia à feira, compreendia as agruras do povo. Ao mesmo tempo ele torturava todo mundo. Bom, espera um pouquinho, nós estávamos vivendo ainda a censura, com o censor no estúdio. Então ele fez aquelas lamúrias e não sei o quê, e nós estávamos vivendo o estado de sítio. Num jornal, que não era de comentário, jornal de informação, eu não resisti e disse agora eu entendo porque o Exército vive em rigorosa prontidão. Então, eu não sei, nós sentimos menos no rádio do que eu sei que a imprensa sentiu a força da censura, iniludivelmente, intoleravelmente, e o resto todo mundo já sabe o que se procurava fazer para furar esta censura. Me conte uma coisa, o rádio tem ética? Melhor, o jornalismo no rádio tem ética? Eu acho que tem o mínimo ético. Se não tem, ele não serve, nem serve, não precisa estar no ar. Como são concessão pública, as rádios, TVs, deveriam dar um espaço igual para todas as opiniões, não só para os seus interesses. Qual é a rádio ou televisão que cumpre isso hoje? Eu tenho a imensa alegria de ter podido viver o contraditório na Bandeirantes. Os grandes veículos de comunicação, essas pessoas que trabalham, adoram elogiar a si próprios, não? Nossa Senhora, isso um antigo funcionário dos Correios de Santa Rita do Passa 4, quando foi convidado a falar dele e tal, ele disse assim, eu não posso ser camelô das minhas próprias qualidades. E às vezes, a gente se vê impelido a ser camelô das qualidades. Você, sabe, cumpre evitar isso na medida das nossas forças e no limite da nossa vainagem. Diga uma coisa, Evo Morales Petrobras, você é daqueles que acham que o Brasil devia já ter invadido a Bolívia? Não. Olha, faço críticas ao presidente Lula, não faço nesse campo. Eu acho que ele, se não teve a paciência de Jó, andou tangenciando. Os seus auxiliares não suportaram, já começavam, estava nessa base de invadir a Bolívia. Mas ele viu a Bolívia pobre. Ele viu a Bolívia pobre. Olha, quantas críticas eu li, muito bem fundamentadas. Gente que escreve com uma capacidade de convencimento e reclamando que o Brasil abdicou dos seus direitos. Ficou genoflexo diante da manifestação desse condutor da Bolívia. Eu acho que não. Eu acho que Lula, com a sua atitude, mostrou que não quis o império da força. Não quis, quer dizer, agir. Tinha que entender quantas vezes nós reclamamos disso das grandes potências. Mas você acredita que o Chaves é o eixo do mal, não? Não. Olha, esses excessos, você imagine, todo mundo que está na diáspora tem direito de auxiliar aqueles que ficaram nos seus pagos. O pessoal do Triângulo, lá, Brasil, Argentina, Paraguai, que não esquece dos que estão lá no fronte sofrendo e mandam dinheiro para lá, são acusados de financiadores do terrorismo. Por que que na diáspora todo mundo pode mandar dinheiro, até para o Oriente Médio? Por que que os Estados Unidos podem dar 3, 4 bilhões de dólares por ano a fundo perdido? E um descendente de Palestino, que está aqui, não pode mandar dinheiro para lá. Salomão Esper, o Ibanês, como é que você vê as coisas do Oriente Médio? Olha, eu, nada do que eu digo no Mar Críticas, você não encontra nos grandes pensadores judeus. Emos, osso, jitai, enfim, aqueles grandes profissionais da palavra, da literatura, que têm proclamado que palestino é gente, entendendo as suas agruras. Com todos os direitos bíblicos, históricos, que possa ter Israel com apoio dos Estados Unidos, tem que entender, essa é a história do Evo Morales. Quem estava lá, anos e anos, séculos, tem qualquer um, com qualquer título, como usurpador. Então, há necessidade de convencê-los, não na marra, sim na violência, e escorado pela maior potência do mundo. Isso que me parece ser o engano maior, e que você encontra nesses grandes autores judeus. Os outros países eu não sei, não. Eu vejo reportagens muito pouco dos outros países. O que passa mais em jornal, né, televisão, negócio de guerra, de coisa, eu assisto muito pouco isso aí. Como você sabe, fica caindo bomba na cabeça das pessoas. Um dia pode cair aqui dentro também, né? É, se chegar a acontecer, vai fazer o quê, né? Tão vivo pra ver as coisas, né? Pior é que não vê, né, não? Se você não vê, você não sabe o que está acontecendo. É mal, é péssimo, é péssimo. A gente tem que fazer a guerra como o Chico Buarque fez, o Beto Gil, e outros mais intelectuais aí que fez através da música, da cultura. Você já deu vexame alguma vez? Eu acho que daí, eu não sei, porque se eu me policio muito, tudo me preocupa, depois eu passo dias amargurados. Você entra em depressão? Não, depressão não, mas eu vou lhe contar uma coisa singela. Fora, quer dizer, o ouvinte que pega você e corrige, e você... Eu vou lhe contar uma coisa singela.